Conhecer o Piauí é fazer uma viagem por lugares e cenários incríveis. A história da pré-história na Serra da Capivara, toda a exuberância de Barra Grande, uma das praias mais bonitas do país, ou o delta com toda a riqueza natural, são cenários de tirar o fôlego e que ajudam a fortalecer um dos principais segmentos da economia, o turismo. Quando se fala em turismo, não basta apenas divulgar, mostrar as belezas, as riquezas, as potencialidades do Piauí para todo o mundo. É preciso, em primeiro lugar, fortalecer toda a cadeia produtiva desse segmento da economia, que é tão importante para o desenvolvimento do Estado. Na prática, isso significa dar todo o apoio e suporte necessário para o desenvolvimento das atividades, de pequenos artesãos e toda a cadeia de hotéis, bares e restaurantes. É isso o que a política estadual do turismo pretende fazer, a partir de agora. Nesta terça-feira, foi reativado o Conselho Estadual do Turismo, uma instituição colegiada que estabelece as diretrizes para a execução da política estadual. O secretário de Turismo assume a presidência do Conselho. Nós vamos lançar um edital de 8 milhões de reais, agora em abril, para que a gente possa fazer projetos ligados ao setor. Diversos tipos de projetos a gente vai abranger dentro desse edital, desde o ecoturismo, afroturismo, projetos de pesquisa, de eventos, de fotojornalismo, enfim. Tudo que a gente conseguir fazer com que a gente possa promover o setor, promover nossos atrativos e qualificá-los, a gente vai conseguir por meio do setor. Os membros do Conselho Estadual vão ter mandatos de dois anos. A reativação do Conselho é considerada uma importante vitória. Eu e todo o trade, meus colegas presidentes de outras associações, nós vemos com bons olhos a volta do Conselho Estadual do Turismo, que é um colegiado que tem, vamos dizer assim, diretrizes consultivas para ajudar o Estado a desenvolver políticas de turismo que efetivamente possam melhorar nosso Estado. O Conselho é um instrumento que a gente usa para deliberar sobre situações que precisa para o desenvolvimento do turismo no Estado do Piauí. Ele já existe há bastante tempo, estava desativado, mas com muita força agora do Governo do Estado, com a promessa do governador Rafael de realmente determinar o desenvolvimento do turismo e a luta da Secretaria de Turismo, nós estamos conseguindo reativar esse Conselho.